Placas de sinalização de obras e outras placas Lombada A placa de sinalização de obras de lombada é uma placa de sinalização vertical de escrita, com fundo amarelo e formato circular, que indica a presença de uma lombada à frente. Ela é utilizada em trechos de estradas em que há uma lombada, saliência ou ondulação na pista, que pode afetar a segurança do trânsito. É importante que os motoristas respeitem essa placa e reduzam a velocidade ao se aproximarem da lombada, a fim de evitar acidentes e garantir a segurança de todos os envolvidos. Além disso, a lombada também pode ser pintada na pista, como uma medida adicional para alertar os motoristas da sua presença. É importante lembrar que a lombada é um dispositivo de segurança importante, mas também deve ser instalado de acordo com as normas técnicas, para garantir a sua eficácia e minimizar os impactos sobre os veículos.